E no vídeo de hoje vamos fazer um porta-detergente, reciclando um pote de sorvete. Nós vamos precisar de um pote de sorvete, de um pote de margarina, vamos precisar de um frasco de detergente, um estilete, uma caneta, tesoura, vamos precisar também de papel contact na cor que você tiver e preferir, vamos precisar de removedor de esmalte, vamos precisar de algodão, vamos precisar de um cortador no formato que você tiver. Nós vamos começar removendo a estampa do pote de margarina. É bem simples, nós vamos pôr um pouco do removedor no algodão e esfregar o algodão sobre a estampa. Esse processo com o removedor é bem mais fácil. Eu vi alguns vídeos em que as pessoas tentavam tirar com acetona, abombril, e eu percebi que o processo foi mais demorado. Não tem muito segredo não, só esfregando até você perceber que está tudo bem limpinho. Prontinho, agora a gente vai para o segundo passo. É fazer a marcação de onde a gente vai fazer o corte para encaixar o pote de margarina e um frasco de detergente na tampa. A gente centraliza e marca. Vai ficar assim. Agora a gente vai vir com o estilete e com a ajuda da tesoura e recortar onde a gente marcou. Prontinho, agora é só testar para ver se está encaixando certinho. Aqui encaixou certinho, a gente agora vai recortar a parte do detergente. Está quase pronto. Agora fica só por conta da personalização. Eu tenho um contact branco, um cortador no formato de coração, vou cortar uns coraçõezinhos e decorar. E aí já está pronto o nosso porta detergente, que você pode usar na lavanderia, na pia da área externa ou até mesmo na pia da sua cozinha. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto